Você foi prejudicado nas suas compras, seja serviços ou produtos? Sim! Se sim, então tá aqui. Vamos falar sobre PROCON, como você exercer e usar essa ferramenta tão importante no universo das compras. Antes de começar esse vídeo aqui, eu quero fazer uma reclamação. Pra você que não está inscrito no meu canal, que se inscreva, ok? Que deixe seu like, que compartilhe esse vídeo. É muito importante levar os conhecimentos da educação financeira. E falar de PROCON tem tudo a ver com educação financeira. Então vamos lá, não esqueça ainda do sininho, pra que a gente possa chamar você pros novos vídeos. Esse é o segundo vídeo da série Código de Defesa do Consumidor. E PROCON é um dos meios muito relevantes. Se você não assistiu o primeiro vídeo, vai lá e assista, pra dar sequência ao conhecimento. O PROCON nasceu em 1976 por um grupo de pessoas que buscavam pela regulamentação de ter um instrumento, uma instituição que pudesse garantir os direitos desse consumidor. Você já deve ter passado por isso. Alguma coisa que você comprou, que não estava a contento, aquele serviço que foi prestado, que também não. E você falou assim, olha, se você não corrigir isso, se você não der o dinheiro de volta, eu vou no PROCON. Por que o PROCON? Porque ele harmoniza tudo isso, ele concilia. É aquele agente conciliador que vai buscar o verdadeiro direito. Porque nem sempre nós, consumidores, estamos com todo esse direito também, né? Vamos lá, tem muitas pessoas que exageram, mas na grande maioria é necessário essa proteção sim. Pra você acionar o PROCON é simples. Olha só, aqui no canal de Aravista é prestação de serviço mesmo. Vou deixar aqui na descrição o link pra você clicar e já saber onde procurar na sua cidade. Se a sua cidade não tem, certamente a cidade vizinha terá. Além de aplicar as determinações do Código de Defesa do Consumidor, CDC, o PROCON tem outras atividades que você vai conhecer. Vamos ver esse quadro aqui. Então, nesse quadro aqui, você vai encontrar orientação, direcionar o consumidor quando existe a possibilidade de resolver problema pessoalmente, por telefone, publicações ou até mesmo por imprensa. Atendimento presencial ou através de reclamação formal protocolada no órgão, para exigir manifesto da empresa em prol de prontamente solucionar a demanda do consumidor. Olha essa aqui. Conciliação. Ocorre quando, diante do registro de reclamação do consumidor, o fornecedor é intimado a uma audiência para tentativa de conciliação. O PROCON instaura uma apuração que dá início ao processo administrativo. Estudos, pesquisas e projetos são feitos para acompanhar as oscilações de mercado e para comparações de preços e qualidade dos produtos. Aí, para finalizar, repressão. Isso é importante. Aplicação da penalidade administrativa, caso a conclusão do processo identifique ofensa ao CDC, o Código de Defesa do Consumidor. Então, todos nós devemos buscar por esse direito. O direito do consumidor é onde realmente você poderá proteger de vez o seu recurso financeiro. Aquele dinheiro que você ganha, aquele dinheiro que você gasta, como eu vou fazer daqui para frente. O PROCON é uma instituição federal com atuação estadual e municipal. Vamos ver melhor isso. No âmbito estadual, cuida de denúncias e fatos graves envolvendo a violação dos direitos de vários consumidores. É quando a gente tem uma comunidade de pessoas reclamando de alguma coisa. Lógico, aí você trabalha num nível estadual. No municipal, deve ser procurado quando o consumidor tiver seu direito pessoal violado. Não se trata, nesse caso, de uma quantidade de pessoas, e sim o próprio indivíduo. Olha só, na qualidade de profissional da educação financeira, são muitas as parcerias que a educação financeira tem feito junto aos PROCONs. Eu cito um deles em Minas Gerais, em Juiz de Fora, que tem lá nossos amigos, o Marcos, que é um dos nossos grandes coordenadores dos workshops, das palestras, dos cursos, das orientações. E aí a educação financeira é imprescindível para aqueles consumidores que perderam o seu controle efetivamente financeiro e estão numa situação difícil. Muitos dos PROCONs em suas localidades estão sendo procurados para que possam levar à educação financeira. E isso é uma realidade, porque grande parte da população brasileira não foi educada financeiramente. E lógico, com essa ausência, fica mais difícil da gente ter um custo versus benefício bem adequado e equilibrado. Dinheiro, como eu falei, não aceita desaforo. Por isso, vamos buscar, sem dúvida alguma, o PROCON da nossa cidade. Depois dessas informações sobre o PROCON, eu pergunto, qual a sua experiência com o PROCON? Eu gostaria da sua contribuição nesse vídeo. Que colocasse a sua mensagem, relatasse, vai ajudar as pessoas que nunca usaram desse benefício. Por que não, né? Então, venha com a gente aqui no canal Dinheiro à Vista. Vamos fazer o PROCON ser uma realidade e principalmente o Código de Defesa Consumidor. Porque se você lê-lo, você vai entender tudo. E aí o mecanismo PROCON será muito bem acionado por você e por todos. E não para por aqui não, hein? Tem mais um vídeo dessa série e vou falar sobre Reclame Aqui. Você já usou? Não? Não perca! Até lá!